Fala rapaziada, beleza? Muito bom dia! Hoje eu vou conversar com o Luan Tavares, brabíssimo do surf, duas vezes vice-campeão mundial, terceiro colocado na sua estreia no profissional e bicampeão brasileiro no amador do surf. Pardica isso, família! Porra, bonzão, obrigado por tudo aí, cara! Tamo junto! Poxa, você dá essa moral pra mim na entrevista aí, pra mim é fenômeno. Tô muito feliz, hoje é um dia muito feliz, eu gosto de você de graça, já gosto de você de graça e pô, te entrevistar é maravilhoso. Quando que você teve o primeiro contato no surf, cara? Rapaz, através do meu pai, levando pra praia, novinho, e eu sempre tive vontade de ter uma pranchinha, ficar na água, descer minhas primeiras ondinhas, mas foi tudo por acaso mesmo. O acontecimento chegou, seu pai te levou, tu pegou gosto? Eu que fui tocando a bola mesmo, quando meu pai menos esperou, já tava indo pra praia sozinho, querendo me virar. Você demorou quanto tempo, cara, assim, pra aprender a dar uma surfada? Você falou assim, caraca, pô, saí de um nível, aumentei, e qual foi? Rapaz, levei aí meus dois, dois, três aninhos surfando. Dois, três aninhos? É, pra me ganhar o gosto e falar, pô, eu quero muito isso pra mim mesmo. Aham. E aí você já deu aquela treinada cedo, foi quantos anos? Onze, comecei com onze aninhos. Onze aninhos, começou a fazer essa parte de treino, foi sempre aqui em Macaé? Tu treinou fora, algum lugar? Não, eu sempre aprendi, eu moro na fronteira, no bairro, comunidade aqui em Macaé. É, lá também tem praia, eu comecei lá, só que lá não tem muita frequência de onda. Lá é muito quando o mar sobe, aí tem que esperar a maré secar. Aham, acho que ele. Foi através dos meus amigos mais velhos, que era já mais casca grossa, que conheci os cavaleiros. Aham. Que é a ponte pra cá, no caso. Aí começou a pular pra cá, vai dar pra nada. Ah, eu todo dia, camelim, ponte pra cá e cavaleiro, onde tem mais frequência de onda. Pô, e pra você, nesse mundo do surf aí, existe algumas pessoas que foram importantes pra você? Pra você chegar nesse nível que você chegou e tudo mais. Quem são essas pessoas aí, mano? Eu sempre incluí Jéssica, Jéssica Beck, minha ex-professora, e o Tiago Limeira. Boa. Dois bravos, dois bravos. Grato demais aos dois. Só que de lá pra cá, alguns tomaram seus rumos. E hoje em dia eu incluo muito o Rodrigo, o Rodrigões, daqui da praia, que tem me acompanhado bastante, me ajudado muito. Te ajuda na missão, treinamento. Muito. E tá sempre comigo, me apoiando, o dia a dia a gente sempre anda junto. É uma parada que agrega muito, me ajuda demais. Nessa, de tantos campeonatos, você já participou aí? Qual pra você foi o mais, assim, carai, irmão, esse foi brabo pra mim, esse foi o mais importante. Às vezes nem é o tanto mundial, pode ser outro, mas o que pra você teve mais relevância, cabe? Eu acho que em si foi o brasileiro. Por ter circuito, por ter bastante campeonato. Bem cansativo, né, cara? É, porque você tá dando seu máximo ali, tipo, em três, quatro campeonatos. Você tem que ter um foco, tem que ter uma parada, tipo, senão você não vai chegar no final, você não vai ter o que você queria, o que você mais almejava. E isso é difícil, se manter no topo, se manter lá em cima. E é uma pressão danada no campeonato, né, cara? Tem muita gente que fala assim, eu surfe aqui, tá, pecado, cavaleiro. Mas no campeonato o pessoal fala que, pô, não consegue nem botar like, às vezes, é tão nervoso. Rapaz, cada um tem sua ação, e é umas paradas sinistras que rolam. O que você acha que é o brabo hoje também do body body? Você acha, assim, do body que pode ser brasileiro, pode ser fora, o que você fala assim, caraca, esse maluco é muito forte, cara? Rapaz, pela primeira vez na vida eu vou opinar pelo australiano, eu acho, o Pierre. Francês, francês, ele é francês. O cara é brabo, eu acho que ele é muito sinistro. Muito forte. É, o cara, ele tem muita facilidade pros dois lados, ele é muito perfeccionista. E isso ajuda muito, desenvolvendo na água. Qual é o seu lado melhor? Você fala assim, irmão, se vir derrubo. Se vir esse ladinho, eu vou deitar. E esse maluco, seu lado. Que isso, ele é que essa pergunta rolou esses dias. É, é, é. E até agora eu tô sem ela. Você não sabe. Pô, você se dá bem nos dois, isso é bom, mané. Então, é porque eu sempre fui muito esquerdeiro. Só que depois que conhece o início do pecado, velho, que você não vai querer mais outro lugar. E eu aprendi muito pra direita. É. Mas hoje em dia eu acho que eu sou melhor assim pra direita. É. Que é o que tá rolando, né, por agora. Pra você. É. Qual é o mar perfeito, cara? Porque às vezes o cara fala, pô, mar alto, eu me amarro, eu gosto, pressão. Mas marolinha também eu pego, eu curto. Pra você, você chega assim, pô, como tá hoje, dia maravilhoso. Tu chega, pô, marzinho tá perfeito pra mim. Rapaz, pra Luan, mano, né, vem do pouco. É. Qualquer farelo é muito, eu não sou, a galera me acompanha, é, então, a galera me acompanha. É raro até mesmo falar no dia a dia, tipo, ah, hoje tinha altas, mano. Eu não sou muito de, tipo, ah, vou agradecer porque hoje tinha onda, não. Eu sempre, pra mim tá sempre bom. Entendi, entendi. Eu sempre quero tirar o melhor do mar ali. Do que, é porque tem dia, isso é importante, tem dia que o mar não tá tão bom e você surfa bizarro. Melhor do que o mar alto. Aí tem dia que tá altas ondas e a galera não se acha tanto. Entendi. Isso rola muito, tem bode-bode. O surf em si. Porra, é irado, isso aí é uma parada até bom falar também, né, cara? Porque tem muita gente que, pô, só quer surfar em mal bom, mal bom, mas é ali no marruinzinho que você vai pegando de macete. É, é, é. Deixa eu te falar, mano, é, fiquei sabendo de uma parada que eu abri uma caixa de pergunta e o moleque ruim falou assim, ó. Eu quero saber, que parada é essa, irmão, que tu comeu 1,6 kg no sabão rural, né? Porra, tu tem quantos quilos, cara? Tu tem 65 quilos, 60 quilos? Tu comeu 1,6 kg, irmão. Isso foi quase de russo, né, safado. Ele falou, mano, pergunta essa parada, que depois você ainda foi pro varandinha, não é, tipo? Caraca, a gente foi jogar no Rio, né, que na volta, mano, é russo pra você mesmo. Ó, rapaziada, pode comer, fica à vontade. Aí eu falei, russo, você tem certeza, vai abrir a catraca mesmo. E, tipo, o Hugo que puxou o bonde, tá ligado? O Hugo é bravo também, o Hugo é galhaço. O Hugo é bom, ele é bom. E, tipo, saiu andando, aí eu falei, Hugo, o que você pegar, ele é que eu tô aqui, mano. Vai indo que eu tô aqui. Ó, o de Hugo, mano, é 1 kg, o meu deu 1,6 kg, né? Mas tu comiu tudo, arrebentou. Comi tudo, ainda saí, bebeu no H2O. Aí eu fui, os dois russim, russão e russim, falei, pô, russim, me dá aí. Ele falou, rapaz, o homem come bem. Era bom você falar assim, mas isso o russi já falou, pô. Aí, pô, o cara vai ficar lá. Porra, mano, esse moleque gosta muito de você. Ah, é, eu sou grato demais. Deixa eu te falar, tem algum tipo de treinamento específico que você faz? Que você tem deficiência? Pô, assim, se você fosse olhar pra você e falar assim, cara, pô, eu tenho que treinar mais isso, isso é meu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco ou o seu ponto forte, cara? Assim, o que você acha? Fisicamente, mentalmente, né? Porque dentro do mar, você tem que estar bem de cabeça e tudo mais. Qual é a pegada? Então, eu sempre fui muito disciplinado e tranquilo. Boa. Sangue frio. É raro você ver Luan, tipo, meio que desesperado, surfar qualquer onda. Independente até no free surf ou campeonato, eu tenho algumas estratégias, às vezes, que a galera, tipo, não reconhece tanto e, tipo, caraca, o moleque é meio que, né, diferente. Aham. Eu não sou muito, tipo, de ficar muito nervoso, de sair fora de si. Entendi. Até o ponto de botar a laicra e ir ao pinto final. Boa. Eu sempre fui muito cautela ali na minha. Você tem algum ritual pra entrar no mato? Tipo, assim, uma parada que você faz todo dia. Então, eu... Tipo, o Nadal no tênis, que ele faz assim, ó. Tipo, você tem uma parada aqui, um cacoete que, pô, antes de você entrar no mar, você faz sempre. Você faz assim, cara, é já automático. Cara, automático. Eu não sei, eu não tenho crença, reza alguma, não sou, não sei, não tenho nada. Mas é uma parada que eu aprendi com meu pai, todas as vezes com meu pai, e meu pai nunca sufou, galera, pra lembrar. É, é uma parada que sempre me marcou foi ao entrar no mar. Meu pai sempre fez o sinalzinho da cruz. Pra aquela benção, né, cara? Então, fora disso, eu não entro no mar. Sem ser... Não, eu tenho... Acho que é meu primeiro contato ali no mar. É ali agradecer, independente de qualquer circunstância, eu agradeço. E sempre na entrada. Boa. Sempre, sempre, desde moleque. O mar, cara, o mar é perigoso, né, cara? Minha mãe sempre falou, pô, o mar não tem cabelo. Muitas das vezes a gente não tem medo. A gente é mais respeito porque é a natureza, né, mano? A gente é ser humano e não dá. Ou assim, ano. Você já ficou com medo de descer na onda? Já. Você chegou, bicou, você falou, caralho, irmão grande, não vou. Diversas vezes, diversas vezes. Muitas das vezes você tem vontade, né, mano? Só que... Não é só vontade. É adrenalina, respeito. Tem também a capacidade, o perigo, né, cara? Sim, sim. 2022, esse ano aí. Você vai dar a focada em quê? Qual que vai ser o seu espírito desse 2022 aí? De falar, cara, Abrão, tô querendo almejar isso, tô querendo morder uma paradinha dessa, tô querendo participar desse tipo de campeonato. Tem alguma coisa planejada aí pra você falar pra Galeara? Rapaz, o que tem planejado mesmo é que o bicho tá doido pra competir, né? É isso. Eu tô muito... Eu tenho conversado muito isso com o Russo, eu falo com ele, eu falei, Russo, eu acho que é um dos anos que eu mais tenho, tipo, mais certeza do que eu quero mesmo. Tipo, de competir, de tá muito focado, de tá treinado. Boa. Bem que o atleta tem essa fase que sente isso. Sim, sim. Precisa, né? É, e eu falei, tenho comentado muito com o Rodrigo também, eu falo, cara, eu quero muito competir, eu acho que o tempo da pandemia me fez ter mais essa... Reflexão, essa parada. Mas me fortificar mesmo, me fortificou bastante. Pode crer. Aqui eu, pô, 1,93m, pesadão. Será que eu consigo dropar um... Onde ele disse? Que isso, ele é? Você me dá uma olhinha, uma olhinha de resenha. Porra, Luan, brigadaço pela moral, pô, teu moleque maravilhoso. Obrigado pela força, rapaziada. Eu que agradeço. Pô, aproveita, que eu não falei durante a entrevista, eu sempre esqueço. Vai aqui no cantinho, pô, aqui no cantinho do vídeo desse aqui, pô, dá uma clicada e se inscreve no canal, cara, pelo amor de Deus, cara. Pô, não custa nada. 75% da galera que vê minhas entrevistas não são inscritos, pô. Gabriel, pô, me ajuda, cara. Só dá uma clicada, clicou, escreveu, não vai gastar, você não vai gastar dinheiro nenhum, nada. Só vai ajudar o amigo. Luan Zarda, brigadão aqui, vamos dar um mergulhinho, papinho de pegar. Porra, tá maluco, esquece. Rapaziada, se inscreve no canal aí, ajuda o amigo a bater mil inscritos. Esse aí meu pai e minha mãe aí, adeus. Trouxe aí pra Macaia. De... Big Body Body.